O guerreiro ali, ele pediu, Minerva, então reage ao Iodinha Raiz, ao Iodinha Prime, pra gente ter essa discussão de qual streamer no Prime supera qual streamer. Ele mandou esse vídeo aqui do Iodinha. É porque, como eu falei, é muito difícil falar, porque esses quatro, Ioda, não na ordem, né? Mas Ioda, Jukes, Gordox e Mukalol, esses quatro streamers no Prime, para mim, bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. É difícil colocar no Prime. Mas vamos ver aqui o Iodinha. Dom, Juan e Cafajé. Sendo solado em todo jogo de adres. Não, quando o Iodinha metia esse buchite assim, ele no xadrez, ele não sei o que, é impossível. Nossa. Mano. Pior que tinha, assim... O Ioda tinha uns piques dele que ele era bizarramente bom. Isso é um fato, tá? Tipo assim... Tinha uns piques deles. Cassiopeia, Catarina, Ioda, é mole? E Orioda, era Cataprima, Iopéia, Cataprima, Iopéia, Orioda, tá ligado? E ele sempre dava essas playzinhas dele, Jerry Flash. Azir também, ele era bom. Calça jeans. Mano, o Ioda como pro player, ele era muito forçado, sabiam disso? Não sei, né, se vocês têm conhecimento disso. Eu acho que sim. Mas o Ioda, ele era muito forçado, mano. Eu comentava muito sobre isso. Abaixei aqui um pouquinho disso. Mano, ele é muito foda, né? Vem, cara, o Seals, o Seals não, o Teals, ele começou como editor do Ioda, tá ligado? Hoje ele é uma figura pública mesmo, né? Mas ele começou lá atrás como editor do Ioda. Ó, contra o Fu. Era o Fu aqui do CBLOL? Era o Fu do CBLOL? Mano, eu não entendia nada do que o Ioda falava. Nada não, mas 70% eu não conseguia entender. Vai, seu corpo do caralho, não faz nada, vai, velho! Meu Deus do céu! Que porra é essa, velho? Ah, não, não é possível. Eu vou jogar contra o Ivermide, mano. Ai, meu Deus do céu, isso que é foda, né, velho? Você se dedica, tá ligado? Contra tudo e contra todos. De 200 PDL em dois dias, você vai pra 400 PDL. Pra você achar que vai ter uma kill e da hora. O que que acontece? Ivermide. Se eu perder pra Ivermide, mano, eu desinstalo esse jogo e vou jogar Free Fire. Caralho, mano! Ele possivelmente aqui tava na saga dele? Tava, né? Iodismo sempre. Salve Uber. O mijo top dos caracaeiro no jogo. Cara, tô muito triste com uma notícia dessa. Nossa! Kabum, papapum, bababum! Mano, a gente tá ganhando o jogo 5x4, mas o cara caiu e não quer voltar. Ping do Reconnect, será? Ajuda a passar do Grand West e brigar o Challenger. Ele boeirando, mano. Meu Deus! Mano, o Yoda, ele era muito filha da puta, né? Nessa época aí, desse nick de limpa chat, mano. Tipo, ele do nada bugava o chat, tá ligado? Eu não sei exatamente o que ele fazia até hoje, mas ele bugava o chat. O limpa chat era muito imoral, mano. Se eu não estou enganado, eu acho que a Riot pediu para ele parar com o limpa chat, mano. Mas eu não tenho certeza. Ai, meu Deus do céu. Por que fazer isso hoje dá cancelamento, velho? Não, 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 não. Não, 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 não. Dá uma maciada aí, dá uma maciada. Tá bom, Grogos? Caralho, que cara... Não, 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 não. Que cara tão, mano. Será que tipo assim, imagina se, sei lá, o Minion dá louca nele assim, ele vira na tua agora e dá um... Não, aí você vai querer conteúdo, já. Não, aí não. Ainda bem que eu vou embora. Ainda bem que ele vai fazer algo mais duro, velho. Mano, o Yuda de Gragas e Graves era muito triste de ver. Ele era muito ruim, mano. Sério mesmo. Quando ele caía Jungle e ele picava Graves, era muito conteúdo. Porque ele era muito ruim, guys. E Lizzy dele, não. Pra ler Ditch. Ah, que delícia fazer isso. Not Gale. Eu tô tchutado, cara. Perdi a mid lane, fui campado em um chaco top no meu time, cara. Eu tô tchutado. Tô 0-4, perdi a mid lane, fui solado. O Yuda já brigou com alguém, guys, em plena live? Não, né? Tipo com outro streamer, tá ligado? Alguma coisa assim, nunca, né? Hashtag. Mas eles brigaram. Mas não foi em live, né? Domingo tem contra-golpe do indicado do líder, onde o indicado pode indicar um direto ao paredão e vão indicar a Lumena certeza. Foda-se, vem. 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 Ache que essa porra é a flecha! Morreu. O que eu falei, mano? O Grêmio dele era muita fome. O Grêmio dele era muita fome. Gal? Gal, Gal? G? Três? Se falou, o X vai pro mestre. Que agonia, cara. Hum... Ele tinha muito essas playzinhas de R flash, mano. Ele não poderia ter R flash, mas muita play dessa dava errado dele, tá? Na verdade. Muita play dele dessa dava errado, de R flash. Dessa hora o Henrique do Leite tá como? Morango! Me posição fetal! Falando que eu ia cair por jamais! Faz trabalho, eu coloco pra caralho, foda-se. Não, não. Mas ali mal fight, amigo. Biodista. Bom, né? Ai... Nossa, aqui foi bem jogado. Se não fosse a Zika, essa era a hora que a gente tava quase chegando no challenge, rapaziada. Faltava apenas 100 PDLs. Agora falta 190 pontos. Depois de cinco derrotas seguidas. Eu não sei o que eu tenho que fazer. O meu Charger com mil pontos parece ferro jogando. coreano não é deus. Fica um tratando com o outro como se fosse bronze sim. Parece que eu tô com os pesos do Rockiri na perna. Ou parece que eu tô fazendo o treinamento do Goku. Meu pau já diminuiu 6 centímetros. No frio eu não consigo nem ver. Eu tô ficando louco da cabeça. Quanto mais eu subo de elo, mais criminoso vem. Os pro player da segunda divisão estão com a conta da Riot ganhando 40 pontos, perdendo 8 e cometendo esses crimes. Eu tô sentado, cara? É isso que o povo brasileiro quer ver, porra. Quem quer ver o Yoda challenge? Tudo bem que ele nem conseguiria hoje em dia, né? Você já está no seu elo. PQ tenta passar do diamante. Passa mês e mês e você vai ficar no mesmo. Você não tem capacidade de passar disso ai diamante, mestre. Manda um conselho pro Yoda afundando no diamante. Sabemos que tu é challenge, ele precisa de um conselho teu. É bom ele ver os meus tutoriais básicos de LoL, tá? O básico de uma lane, né? O que fazer, o que não fazer, né? Eu acho que isso é importante. Você no mestre é o mesmo que um elefante em cima de uma árvore. A gente não sabe como subiu, mas sabe que uma hora vai cair. Quando eu percebi que o Yoda tinha mais elo do que eu, comecei a me sentir incomodado, Daniels. Eu comecei a ter dificuldades pra dormir. Deixa de ser arrogante, a gente sabe que assim você não vai conseguir. Simplesmente porque sua gameplay é horrível. Não fique com o topo em uma capa. E deixa de iludir a gente com esse papo de grã-mestre. Cara, não tem como subiu de elo. Meu time é muito troll, mano. Os caras ficam parecendo na minha live. Os caras ficam querendo aparecer na minha live, mano. É muito cara troll, mano. Por isso que eu não saio do grão-mestre, velho. Não tem como, mano. Meu Deus, ele tá imitando o Yoda. Os caras ficam parecendo na live, mano. Puta que pariu, velho. É o astronauta, é o sininho do kabop. Puta que pariu. Foda que o cordão tá se matando pra pegar, né? E não vai pegar. Isso que é um foda. E deixa de iludir a gente com esse papo de grã-mestre. Você é Dima, apenas. Você é aquele cara que dá hate e que no final se surpreende com a gameplay do Yodaismo. Subestimaram o dia quando estava o Diamante 3. Depois peguei o Diamante 2 falando que eu não ia sair do Diamante 2. Depois peguei o Diamante 1 falando que eu não ia sair do Diamante 1. Agora peguei o Mestre e você dá esse donate. Porque você não consegue sair do bronze. Sua vida é muito ruim e você não consegue melhorar a sua vida. E aí você acha que os outros são iguais. Mas eles não são iguais porque eles conseguem e eu consigo. E eu vou mostrar pra você que eu consigo. E não conseguiu, né? E não conseguiu. Ele conseguiu nessa saga? Nem fudendo. As últimas sagas ele não conseguiu. Conseguiu? Mano, hoje em dia é impossível, tá ligado? Porque o corte do challenge é tipo 1k e 200 pontos. Garot White. Estamos no Lívia mais elevado do Ligas nas lendas, depois de 8 anos! Contra tudo e contra todos, rapaziada. É, olha aí, ó, o que eu falo para vocês, né, seus canalhos? Cara, é uma pena que o Yoda, ele não faça mais esses roleplays dele, mano, aqueles programas dele, eu não lembro, mano, teve uma vez que ele fez um programa, eu não me lembro qual que era o nome, mas que ele ficava, ele levava pessoas para o programa e essas pessoas imitavam pro players, eu acho que era o Yo Premium, eu acho que era o Yo Premium, era o Yo Premium, eu acho, e daí imitava pro player, e eu tava com muito medo de ser imitado ou alguma coisa assim, tá ligado? Mas ele nunca imitou, eu não, ele só imitava pessoas relevantes, né, na verdade, e eu tava com medo de ser zoado, né, né, cara, porque, cara, batia 120 mil pessoas assistindo essa porra, acho que até mais, mano, era bizarro, sério, mano, bizarro.